O que é isso? esse aqui é um vlog híbrido, ou seja, estou testando formatos, lentes, câmeras, até chegar no formato ideal que eu quero, uma coisa que você não sabe sobre mim, é que eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, e ao mesmo tempo uma pessoa bem artística, e isso faz com que esse canal seja mais ou menos uma expressão artística, juntamente com o trabalho, e eu estou testando aqui formatos diferentes de vlogs, e quero tornar isso aqui um pouquinho mais pessoal, para que seja mais degustável, mais palatável, mais fácil de consumir, mais agradável de assistir esses vídeos, só que ao mesmo tempo quero encontrar um ponto em que mesmo que isso aqui se torne uma espécie de vlog, não perca a essência que é sempre o aumento da envergadura intelectual, o aumento de conhecimento, passar um conhecimento né, então deixa aí teu wake opini, deixa teu wake opini, estou aqui, eu falo novamente do interior do Rio Grande do Sul, da minha cidade, eu abri um box de perguntas no meu Instagram, dizendo para as pessoas fazerem perguntas mais pessoais, e eu escolheria a pergunta que mais se repetiu para fazer um vlog aqui, e é claro que a pergunta que mais se repetiu, é aquela pergunta que me fazem desde 2014, quando eu abri o primeiro canal, o canal Alphalife, Copini, por que você nunca está sorrindo, por que você nunca sorri em vídeo, toda aquela coisa, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa sem senso de humor, você parece que está bravo sempre, bom, está vendo isso aqui, isso aqui é o sol, isso aqui é a claridade, me faz franzir o olho, bom, isso é interessante a gente falar sobre isso, por que uma coisa que a gente não percebe, é que além de estarmos em 2020, vivendo toda essa maluquice, e as pessoas estando cada vez mais tempo na internet, o tempo de internet das pessoas fica cada vez maior, isso faz com que cada vez mais as pessoas tentem uma carreira online, cada vez mais estejam presentes online, consumindo conteúdo online, fazendo o que dá para fazer online, e na internet, eu posso aqui no meu vídeo medir as minhas palavras, saber o que eu vou falar, o que eu não vou falar, pensar que eu vou ir até aqui, então sempre se cria uma imagem da pessoa sobre aquilo que ela está sendo no momento, e não sobre aquilo que ela é, algumas pessoas utilizam uma persona, e outras um personagem, qual que é a diferença de um para o outro? uma persona é uma das várias faces de um ser humano, eu estou sempre sério quando estou fazendo vídeo, estou sempre muito concentrado para não falar bobagem, para tentar entrar em uma linha de raciocínio que seja interessante, se eu pudesse, se eu conseguisse, você me veria descontraído aqui, mas já tentei, e infelizmente eu não consigo misturar esse conteúdo mais intelectual com uma coisa mais descontraída, talvez agora, conteúdos desse gênero, talvez agora eu consiga, não sei, e o ser humano tem um negócio nele que é assim, ele vê uma parte do todo e ele tenta completar, nossa, está um solzão na minha cara, ele vê uma parte do todo e ele tenta completar, por exemplo, você vê uma face minha aqui, a face séria, ou a face que está franzindo a testa por causa do sol, e você completa como me colocando como se eu fosse esse todo, e eu não sou, é porque você não me conhece na vida pessoal, e é porque o que eu deixo mostrar, ao menos até aqui, é o trabalho, que é uma carreira intelectual, que é demonstrando reflexões relacionadas à sociedade que a gente vive hoje, e eu levo isso muito a sério, mas é óbvio que eu não sou uma pessoa que fica pensando nisso o tempo inteiro, então se cria uma imagem diferente da realidade, inclusive toda a internet é assim, a internet é feita disso, cada vez mais hoje as pessoas estão usando a internet, passando mais tempo na internet, então o tempo de cyber vida é sempre muito maior do que o tempo de vida e a tendência é sempre aumentar, tendo muitas pessoas fazendo conteúdo, muitas pessoas consumindo conteúdo, só que se você olhar pelo lado da humanidade, a humanidade tem pouco tempo de internet ainda, então ela não sabe muito bem como lidar, então ela não sabe olhar para o Instagram, por exemplo, e pensar que aquilo ali, cada foto tirada, cada palavra dita foi pensada, foi feita uma pose, foi empinada uma bunda, foi melhorada a cor da pele, foi colocado um tom mais laranjado na pele na hora da edição, foi aumentado o contraste das cores para chamar mais atenção no feed, e tudo que está na internet é sempre uma modificação da realidade, só que eu não estou reclamando, não estou falando como isso aqui sendo algo ruim, porque se fosse a realidade fiel, não teria sentido também, você não tem interesse nenhum na minha realidade fiel, a minha realidade fiel é a minha vida, onde eu acordo, faço as coisas de um ser humano, almoço, faço coisas de seres humanos e não tem porque compartilhar, o que eu tenho para compartilhar de diferente da minha vida, que é diferente da tua, primeiro é o lugar que eu estou, Rio Grande do Sul, segundo, algumas coisas que eu faço, terceiro, as coisas que eu estudo que pode agregar na tua vida, só que na internet nós criamos imagens, nós criamos idealizações, isso é uma... teve uma vez, cara, que um cidadão me perguntou no Instagram, ou me respondeu em alguma coisa que eu fiz, um stories ou uma foto, sei lá o que era, e ele respondeu assim, Copini, eu gostava mais do Copini raiz, o Copini que não sei o quê, que era não sei o quê, só que você já parou para pensar, por exemplo, que o que ele considera Copini raiz, é uma idealização que ele criou, é uma invenção da cabeça dele, nós inventamos essas coisas, não só para Copini, olha a minha mão, só de agora, é uma idealização, um ícone que nós criamos, até mesmo para um personagem de filme, entende, o ser humano cria personagens, não quem está fazendo o vídeo, mas até as pessoas que estão consumindo, criam personagens, criando uma idealização do que você gostaria que o Copini fosse, para você ter como referência, deixa eu te falar uma coisa, eu não devo ser referência para ninguém, muitas pessoas que me acompanham aqui, elas têm uma carência de mestre, elas têm uma carência, não sei se eu posso chamar isso de carência, mas é uma espécie de um vazio, de um espaço, de um slot vazio na mente deles, onde deveria estar um mestre, seja ele qual for. Esse aqui é um lugar que é meio famoso aqui na minha cidade, essa é a famosa Rural Abandonada, bem cinematográfico esse lugar, e aqui é onde é que o pessoal vem tirar foto para o Instagram, primeiro eu vou te mostrar o local, e agora eu vou te mostrar uma foto do local, para te ver como é diferente o cinemático da realidade. E essa aqui é a ação do tempo sobre as coisas. Como eu estava dizendo, as pessoas têm um slot vazio, no lugar do mestre, seja um mestre espiritual, seja um professor, seja alguém que elas admiram, ou seja um pai, uma mãe, um familiar, e elas colocam outras pessoas no lugar desse slot, e eu odeio quando acontece isso comigo. Eu não tenho moral, nem objetivo, nem audácia de querer ser chamado de mestre. Eu, no máximo dos máximos, posso ser chamado de professor, pelas pessoas que se inscreveram nas minhas escolas. Das outras pessoas eu sou um irmão de batalha, digamos assim. Alphalife é uma família. Mas não mestre, por isso eu não gosto muito de ser chamado assim. Eu não sei se é por chucrismo, ou por cultura, ou pela minha geração, mas eu não sei lidar com fama. Eu não sei lidar, por exemplo, quando alguém me para no aeroporto e me pede para tirar uma foto. A primeira coisa que me vem na cabeça é, tá, mas foto para quê? Para que uma foto? É claro que depois eu paro e penso e sinto uma sensação de gratidão, que é o meu trabalho sendo reconhecido, mas nunca pensei, nunca almejei, não sei lidar com o fato das pessoas me tratando como famoso. Idolatria sempre foi uma coisa que eu nunca gostei, então o ato de fazer um vídeo aqui sobre isso, é uma forma de combater idolatria e te pedir, olha, não me considera um mestre. Está escrito na capa do canal, compartilhe o que aprende no caminho, pois não sou o dono da verdade. Espero que você tenha gostado desse vlog, e como eu disse no início do vídeo, isso aqui é um vlog híbrido, eu estou testando formatos, eu quero ver a que ponto eu consigo chegar no sentido de vlog pessoal, e me diz o que você achou, quero muito saber a sua opinião sobre o formato de vídeo, se é legal ou não, para eu saber se eu continuo ou se eu paro. Deixa o rio que eu pinto aqui, obrigado pela companhia. Estava aqui editando o vídeo, e percebi que eu esqueci de falar a parte mais importante, esse projeto que eu estou fazendo, essa nova escola, ela vai ser apresentada para ti, segunda-feira às 8 horas, através de um vídeo aqui nesse canal, só que esse vídeo, eu preciso que tu assista ele, porque tem uma mensagem muito importante, tem um conteúdo muito importante nele, só que ele está muito contra o sistema, então eu não me surpreendo se ele for derrubado assim do nada, se ele não tiver alcance nenhum e ele não chegar até você. Para isso, eu criei um canal no Telegram, o link está no primeiro comentário fixado aqui, vai lá, clica nesse link e se inscreve, se inscreve não, só entra lá nesse canal para receber por lá a atualização, que eu vou te avisar quando sair esse vídeo, para te divulgar esse novo projeto, essa nova ideia que eu estou achando muito interessante, provavelmente tu vai achar também. E aí E aí E aí